Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o que a gente esperava aconteceu nesta quinta-feira. Com uma derrota por 1x0 para o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão, o Juventude é o primeiro time matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Dodô. Com esse resultado, como vocês podem ver aí na tela, o Juventude segue com 21 pontos em 34 jogos e não pode mais alcançar a equipe do Ceará. O Ceará tem 34 pontos e o Juventude agora no máximo pode chegar a 33 pontos. Isso se vencer os quatro jogos que faltam. Se bem que o time em 34 venceu 3, é difícil de imaginar que vai vencer os últimos quatro jogos do Brasileiro. E o Juventude não pode nem reclamar da falta de ajuda das outras equipes. Isso porque os resultados que precisavam acontecer para ele ganhar uma sobrevida na luta contra a queda aconteceram. O Ceará perdeu ontem para o Internacional por 1x0, enquanto que mais cedo o Fortaleza derrotou o Coritiba pelo placar de 3x1. Com esses resultados, as equipes que estão ali na beira da zona de rebaixamento mantiveram suas pontuações. O Atlético Goianiense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, teve a sua sequência invicta quebrada. Perdeu para o São Paulo por 2x1. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Cuiabá e o Havaí estão empatando 0x0. Faltava ali 10 minutos para encerrar a partida, quando eu comecei a gravação desse vídeo aqui. As duas equipes estão também dentro da zona de rebaixamento e esse resultado aí não serve para ninguém. Portanto aí, todo mundo que está na zona de rebaixamento, por enquanto, sem vencer. A não ser que saia um gol agora, enquanto eu estou gravando o vídeo aqui. Então, o Juventude, como eu falei no vídeo anterior, tem apenas 3 vitórias. É uma das campanhas mais fracas em número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos. O América de Natal, que até outro dia era detentor da pior campanha em termos de pontuação, venceu 4 jogos quando foi rebaixado. E a Chapecoense, ano passado, venceu apenas um jogo. Inclusive, foi um jogo fora de casa. A Chapecoense é o único time da história dos pontos corridos a não ter vencido nenhum jogo em casa numa edição de Campeonato Brasileiro. Então, o Juventude está aí matematicamente rebaixado. É o primeiro time matematicamente rebaixado para a Série B. E agora, estou olhando aqui a situação do Havaí. Se persistir esse empate, o Havaí fica com a corda no pescoço também. O Havaí está indo para 29 pontos. O Ceará tem 34 pontos, faltam ainda 5 pontos de diferença, faltando 12 pontos em disputa. Ou seja, ainda não há a chance matemática do Havaí, que é o penúltimo colocado, já ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Falando em Série B, também tivemos nesta noite um jogo muito importante na briga contra o rebaixamento para a Série C. E o Grêmio Novo Horizontino, que recebeu o Cruzeiro em Novo Horizonte, se complicou. O time até saiu na frente com um gol aos dois minutos do primeiro tempo, um golaço marcado pelo Danielzinho. Mas o Cruzeiro acabou virando o placar para 4x1. O Cruzeiro quebra uma sequência de três derrotas consecutivas. Estava quatro jogos sem vencer. O Cruzeiro quebra essa sequência e complica a vida do Tigre. Colocando aqui na tela a tabela de classificação da Série B, o Novo Horizontino tem 41 pontos, o CSA tem 42 pontos. Ou seja, o Novo Horizontino já não depende apenas dele para garantir a sua permanência na Série B. E o curioso é que o fiel da balança nessa briga contra o rebaixamento pode ser o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro hoje venceu o Novo Horizontino e na próxima rodada, na última rodada da Série B, vai pegar justamente o CSA em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro aí pode definir o rebaixamento. E como é que ficou a situação do Novo Horizontino? O Novo Horizontino tem que vencer o Operar, o Operar que já está rebaixado, inclusive já até dispensou alguns jogadores. Então o Novo Horizontino tem que vencer e torcer para que a equipe do CSA não derrote o Cruzeiro. Por exemplo, o empate do CSA contra o Cruzeiro e uma vitória do Novo Horizontino derruba o CSA e o Novo Horizontino se salva. Há uma outra possibilidade também do Novo Horizontino escapar de queda, que é torcendo contra o Tom Bense e a Chapecoense. Essas duas equipes ainda vão fazer mais dois jogos, né? E aí para o Novo Horizontino escapar, ele teria que torcer para essas equipes, no caso do Tom Bense, perder os dois jogos, né? Ou a Chapecoense somar no máximo aí mais dois pontos, né? Dois empates. E aí ele também consegue escapar com uma vitória em cima do Operar. E o curioso é que até um empate pode salvar a equipe do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino empatar com o Operário na última rodada e o CSA perder para o Cruzeiro, as duas equipes vão ficar com 42 pontos, só que daí o Novo Horizontino escapa por ter uma vitória a mais. Então essa é a matemática aí do Novo Horizontino nessa briga aí contra a Série C. Ao CSA para escapar, basta vencer o Cruzeiro ou torcer contra a equipe do Novo Horizontino na última rodada, né? Tom Bense pode escapar nessa rodada e somar mais um pontinho. E a Chapecoense, que vai jogar contra o Náutico no final de semana, também escapa aí com uma vitória, né? Então a briga mesmo na Série B para fugir da Série C fica mais restrita ali a CSA e Novo Horizontino. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários aqui quem vocês apostam que vão escapar da Série C. O Novo Horizontino escapa ou o CSA escapa? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!